Futuro pregador, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. E esse vídeo aqui está muito interessante porque aqui você vai aprender a como dar uma saudação na igreja da forma certa. Muita gente tem dificuldade quando o assunto é falar na igreja, dar um testemunho na igreja, dar uma saudação na igreja. E o meu propósito aqui nesse vídeo é passar para você três orientações muito simples e fáceis. E se você praticá-las, a sua saudação vai ser uma saudação poderosa quando você ministrar em alguma oportunidade para a qual convidarem você. Então preste atenção nesse vídeo e antes de irmos aqui para o conteúdo desta aula, eu já quero pedir algo para você. Deixa o seu gostei aí para você abençoar este canal, fortalecer este canal e mostrar este vídeo para mais pessoas. Também se inscreva caso você não seja um inscrito, porque o meu propósito aqui neste canal é capacitar você para o seu ministério e para a sua vida cristã. Então faz isso, clica aí no gostei e também já se inscreva aqui no canal. E claro, se esse vídeo aqui é um vídeo de utilidade pública, está abençoando você, é tudo o que você precisava, pega este vídeo, pega o link dele e compartilha. Eu tenho certeza que você conhece aí, no mínimo, no mínimo, três pessoas que precisam ver este vídeo também. Pessoas que são travadas, não conseguem falar na igreja, não conseguem se soltar. Então seja um instrumento de Deus na vida delas. Pega o link aqui em cima, se você está assistindo no computador, ou clica aqui na setinha, uma setinha curva, aqui abaixo, aqui ó, clica e envia lá no WhatsApp para três pessoas no grupo da igreja, nos seus grupos de WhatsApp, e abençoe vidas com este vídeo aqui, como a sua será abençoada. Pronto, fez isso? Então, sem mais demoras, bora aqui para o conteúdo desse vídeo, porque você vai aprender a como dar uma saudação poderosa na igreja da maneira certa. Bora lá! Primeiro lugar, uma primeira orientação para você, dar uma saudação na igreja da forma certa, é a seguinte, preste bem atenção, evite os principais erros na saudação. É isso mesmo, você precisa, em primeiro lugar, evitar os erros mais comuns que muita gente comete quando o assunto é dar uma saudação na igreja. Pastor Thales, mas que erros são esses? Eu vou te mostrar quais eles são aqui. Olha, eu quero destacar para você três erros, três erros principais para que você não os cometa quando tiver uma oportunidade de falar na igreja. Quando você for falar na igreja, dar um testemunho na igreja, dar uma saudação na igreja, não cometa este primeiro erro, que é saudar a igreja da forma incorreta. Como assim? Vou te explicar. Tem muitos irmãos que, ao assumir o púlpito, ao pegar o microfone, eles saúdam a igreja da seguinte forma, eu saldo os irmãos com a paz do Senhor, meu Deus do céu. Não é saldo, saldo é de dinheiro, saldo é conta bancária, é eu saúdo, olha o acento agudo no U, eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, que vem do verbo saudar. Olá, tudo bem? Saudar. Eu saúdo. Deu para entender? Então não vá para o púlpito, eu saldo os irmãos, porque você não está pagando nada para ninguém, você não está depositando, fazendo um pix na conta de ninguém. Então não é saldo, é eu saúdo. Você já ouviu alguém falar saldo? Conta aqui para mim nos comentários, por favor, vai aqui. Pastor Tales, eu já ouvi, eu conheço alguém que fala saldo, ao invés de saúdo. Me conta aqui nos comentários, por favor, e compartilha comigo. E pode ser, como eu falei um pouco atrás, que você até conheça essa pessoa, então compartilhe esse vídeo com ela, não deixe ela no erro. Vamos capacitar o máximo de pessoas para dar uma saudação na igreja. Ó, um outro erro também, na hora de dar uma saudação, é o seguinte, elas chegam no púlpito, elas dizem, eu saldo os irmãos com a paz do Senhor, e elas fazem assim, olha só, meus irmãos, eu não sou pregador, eu não sei falar, eu sou cheio de defeito, e fica se menosprezando em cima do púlpito. Na hora de dar uma saudação, não faça isso. Se você vai falar pela primeira vez na igreja, se você está dando uma saudação pela primeira vez, as pessoas vão perceber, não precisa você ficar se menosprezando. Talvez as pessoas nem perceberam o seu nervosismo, mas porque você fez questão de mencionar, agora as pessoas vão prestar atenção no seu nervosismo, na sua gagueira, na sua mão trêmula. Então, nada de falar, eu não sou pregador, eu não sei falar, eu estou aqui só pela misericórdia. Nada de ficar se depreciando na hora da saudação. E um terceiro erro que as pessoas cometem quando o assunto é dar uma saudação na igreja, é fazer mais do que foram chamadas para fazer. Por exemplo, eu, Tales, fui convidado para dar uma saudação no último culto. Por exemplo, vem cá, irmão Tales, vem aqui ler um texto bíblico, vem falar algo da parte do Senhor. Aí sabe o que eu faço? Eu pego o texto bíblico, meus irmãos, eu quero deixar um texto aqui, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. E para não ficar só nas minhas palavras, eu gostaria de louvar o hino. Ô músico, dá um mi maior aí para mim. Pelo amor de Deus, não faz isso não. Se você foi chamado para ler, leia apenas. Se você foi chamado para louvar, louve apenas. Não faça além daquilo que você foi chamado e convidado para fazer, porque o culto tem um horário, tem um pregador que quer ministrar a palavra, e nós não podemos tomar o tempo da palavra. Então, cuidado com os erros mais comuns na hora de dar uma saudação. Evitando eles, você estará um passo além de muitos crentes por aí, quando o assunto é dar uma saudação na igreja da forma certa. Você já presenciou algum desses erros? Quais erros você já presenciou? Conta aqui para mim nos comentários, tá? E em segundo lugar, uma segunda orientação para você dar uma saudação na igreja da forma certa. Para você que quer dar uma saudação poderosa na igreja. Preste atenção, você vai fazer o seguinte, vá bem preparado para o púlpito. Uma saudação, obviamente, não é uma pregação. Contudo, tem muita gente que pensa que quando o assunto é se preparar bem para falar, se aplica só a pregação. Mas não, saudação também exige conhecimento. Saudação também exige um bom preparo prévio. Então, se você já sabia que você falaria no próximo culto, teria uma oportunidade para falar no próximo culto, se prepare como se você fosse pregar. Não no sentido de que você tomará o tempo de uma pregação, mas se prepare tão bem como se você fosse o pregador da noite. Você conseguiu me entender? Não vá para o púlpito e ir lá, ô irmãos, deixa eu ver o que eu vou ler aqui. Ai meu Deus, cadê aquele texto? Ai, eu não estou encontrando, meus irmãos, o texto. Pelo amor de Deus, não faça isso. Você precisa já ter o texto base definido. Você já precisa saber o que você vai dizer, qual testemunho você vai compartilhar com a igreja. Porque quando você vai bem preparado para a igreja, quando você vai bem preparado para o púlpito, você otimiza o tempo. Porque na sua casa, você já sabe quanto tempo você vai levar para proclamar a palavra de Deus na saudação que você vai ter. Então, se prepare bem, se prepare previamente. Já tenha um texto separado. Pastor Tales, mas e quando eu não fui convidado previamente, o pastor me chama na hora? É o seu dever estar preparado para poder falar em qualquer oportunidade. Então, o meu conselho para você, que pode ser convidado a qualquer momento para falar na igreja, é o seguinte, tenha sempre um texto bíblico separado, ali no gatilho, para você usar quando for convidado. Tenha sempre um texto separado para uma saudação. Se o seu pastor é daqueles que gosta de pegar o crente de surpresa, não deixe ele te pegar de surpresa. Tenha um texto sempre preparado. Tenha um princípio que eu levo para a minha vida e que eu quero compartilhar com você. Nós podemos até ser pegos de surpresa, mas despreparados jamais. Inclusive, escreva isso aqui nos comentários. Coloque aí para que fique bem fixado esse princípio e você nunca mais vai esquecer dele. pego de surpresa, sim, despreparado, jamais. Escreva aqui nos comentários, por favor, pego de surpresa, sim, despreparado, jamais. Então, sempre vá para a igreja preparado, com o texto separado, para você dar uma saudação, para você contar um testemunho, talvez para você ministrar uma palavra de oferta, sempre vá preparado para a igreja. E isso vai fazer bem demais a você e ao seu desenvolvimento como obreiro, como uma obreira, como um cristão na casa do Senhor. Então, se você quer dar uma saudação rápida na igreja, da maneira certa, sempre vá preparado para o público. Ó, preste atenção aqui que eu quero falar com você. Pode ser que você está aqui diante desse vídeo e você fale assim dentro do meu coração, Pastor Tales, eu tenho chamado para falar muito além de uma saudação. eu tenho chamado para ser um pregador. Você está aí do outro lado? Você que tem o chamado para pregar a palavra de Deus? Coloca nos comentários assim, ó, eu estou aqui se você tem o chamado para ser um pregador. Eu estou aqui. Escreve aqui nos comentários. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero aqui te fazer um convite muito especial. Pode ser que você está aqui aprendendo a dar uma saudação, mas o seu sonho mesmo é aprender a pregar a palavra de Deus. Eu estou aqui te ensinando a falar em pouco tempo numa saudação, mas o seu desejo é pregar por meia hora, por 40 minutos, é desenvolver uma mensagem diante da igreja. Portanto, eu quero te convidar aqui a conhecer o meu livro físico, chamado Do Zero ao Sermão Completo em Sete Dias. Se você já é inscrito desse canal, você já conhece esse livro, sabe que este livro aqui, ele é o método para preparar mensagens bíblicas e impactantes ao longo de sete dias. Em o dia da oração, o dia da escolha do texto, o dia da interpretação, o dia de definir o objetivo, cada dia você vai fazer um pouco, um passo, para você preparar a sua pregação. E em sete dias, você terá uma pregação pronta, uma pregação montada, uma pregação, ó, introjetada na sua mente, montada num esboço bem organizado e pronta para ser pregada. Quer adquirir esse passo a passo aqui para pregadores iniciantes aprenderem a pregar? É simples, tá? Você vai aqui, ó, na descrição, primeiro link da descrição, vai estar escrito assim, meu livro físico. E você clica no link lá, me chama no WhatsApp e faça o pedido do seu livro, tá? 127 páginas, sete capítulos, um livro fácil de se ler, com uma linguagem muito facilitada. Eu escrevi este livro aqui pensando em quem nunca pregou, em quem está dando os primeiros passos na pregação e precisam de uma orientação. Este livro aqui vai revolucionar a sua vida. Aproveita, porque eu estou ainda com a promoção de frete grátis para todo o Brasil. Você só investe no valor do livro e o frete é por minha conta e eu envio ele pelos correios para a sua casa, não importa o local do Brasil onde você mora, tá? Aproveita, pensa rápido, já vai aqui abaixo e já garanta o seu. Mas, se você deseja um livro aonde tenha os meus melhores esboços de pregação, esboços prontos, completos, só você estudar e pregar na sua igreja. Então, você precisa conhecer este livro aqui, Esboços Completos do Pastor Tales Villas. São 35 esboços de minha autoria, completos, como introdução, desenvolvimento por tópicos, conclusão, que vão revolucionar o seu ministério. Eu escrevi este livro aqui para você dar o pontapé inicial na sua chamada. Muita gente, Pastor Tales, eu tenho muita dificuldade em montar um esboço, eu vou pregar no círculo de oração, preciso de um esboço sobre oração, aqui tem. Pastor Tales, eu vou pregar para jovens, preciso de um esboço para culto de jovem, aqui tem. Pastor Tales, eu preciso de um esboço sobre este tema, provavelmente aqui tem, porque aqui tem os temas mais comuns que você será convidado para pregar, tá? Completinho. Só para você ter uma ideia, olha aqui que interessante. Esboço sobre o Espírito Santo, olha só. A importância de ser cheio do Espírito Santo. Esboço completo, completinho, introdução, desenvolvimento por tópicos, conclusão, só você orar a Deus, estudar e ministrar. Quer ter acesso aos meus melhores esboços? Os links estarão aqui na descrição, só chamar lá no WhatsApp e falar qual livro você quer. Pastor Tales, eu quero comprar os dois, tem desconto? Tem um desconto especial para quem comprar, ó, o Combo do Pregador, os dois livros, é só chamar no WhatsApp, ok? Faça esse investimento na sua vida, eu tenho certeza que estes livros aqui vão te abençoar e vão te ajudar a dar o pontapé inicial na sua chamada como pregador. Certo? Tá aí ainda comigo? Bora lá então para a terceira orientação para você que quer dar uma saudação poderosa na igreja, para você que quer dar uma saudação da forma certa. Preste atenção nessa terceira orientação. Fale dentro do tempo proposto. Isso daqui é muito importante. entenda bem, uma saudação, ela deve girar ali no máximo entre cinco e dez minutos. Por favor, não faça como muitos, que quando vão dar uma saudação, parece uma pregação, eles pensam que são o pregador da noite, eles extrapolam para quinze minutos, vinte minutos, meu Deus do céu. Isso é uma receita para você nunca mais ser convidado. então quando você for convidado para dar uma saudação rápida na igreja, fale em cinco minutos, em seis, sete minutos, no máximo dez minutos e não extrapole isso. Então você precisa estudar bem, se preparar bem e saber o que você vai falar, ir para o púlpito sabendo o que você vai falar para que você não passe desse tempo. Lembre-se que o culto ele tem um cronograma, ele tem uma ordem para acontecer e o tempo principal deve ser da palavra de Deus. Então fale dentro do tempo proposto, o seu pastor te agradece, a igreja te agradece, o pregador te agradece e você será convidado para falar, para dar uma saudação mais vezes. Para eu saber que você entendeu e que você chegou até essa parte do vídeo, vai aqui nos comentários e coloca assim, eu falarei dentro do tempo, eu falarei dentro do tempo, coloca aqui, por favor, nos comentários. E não esqueça, adquira com frete grátis para todo o Brasil um dos meus dois livros ou os dois, se você quiser o combo, os links estão aqui na descrição. Você que tem a chamada para ser um pregador, isso aqui precisa estar na sua biblioteca como pregador. E para você que chegou até aqui, corre para este vídeo aqui que eu estou deixando para você, corre para este vídeo, é um estudo bíblico sobre o vale de ossos secos. Você gosta de estudar a Bíblia? Então corre para este vídeo aqui porque ele vai abençoar demais a sua vida. o vídeo ver o vídeo e aí eu vou